O Titanic afundou em abril de 1912. O naufrágio do transatlântico britânico deixou cerca de 1.500 vítimas fatais dos 2.224 passageiros e se tornou parte do imaginário coletivo do século XX. Os restos do navio estão localizados no Oceano Atlântico Norte, no meio do percurso entre Softon e Inglaterra para Nova York. Em agosto de 2019, uma expedição tripulada se dirigiu aos restos do Titanic, localizados a 3.800 metros de profundidade e constatou que o transatlântico deve desaparecer nas próximas décadas, dado o grau de deterioramento dos destroços. Pensando nisso, decidimos fazer esse vídeo. Então conheça agora aqui no canal de Ogando por que o Titanic deve desaparecer nas próximas décadas. Mas primeiro, galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram, que é diogando com dois O's. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso, galera. Vamos lá. A expedição foi liderada por Victor Vescovo, um ex-oficial da marinha americana que fundou a empresa de exploração submarina Calada Oceanic, ao lado de Park Stefferson, historiador especializado no naufrágio do Titanic. Em entrevista para a rede BBC, Stefferson contou que a deterioração do Titanic está mais acelerada de um setor onde ficavam os aposentos dos oficiais. A banheira do capitão, uma imagem querida pelos entusiastas do Titanic, já não existe mais. Todos os aposentos oficiais estão entrando em colapso e essa deterioração só vai avançar. O Titanic está se tornando parte da natureza. Esse processo está acontecendo por conta da corrosividade do sal marinho aliado às correntes marinhas e a bactérias que consomem o metal da estrutura. Ao canal de TV americano ABC, Laurie Johnson, biólogo que participou da expedição, afirmou que a corrosão dos destroços vai acelerar nos próximos anos. A principal bactéria que está devorando o Titanic é a Alomonas titanicai, descoberta em 2010 em uma expedição não tripulada aos destroços. Ela é capaz de sobreviver às condições quase inabitáveis da área do destroço, localizada a cerca de 3,8 km para baixo na superfície do mar. As projeções apontam que os restos do Titanic terão desaparecido por completo até o fim da década de 2030. Como os restos do Titanic foram descobertos? O naufrágio do Titanic ocorreu na madrugada de 15 de abril de 1912. Porém, seus destroços só foram encontrados 73 anos depois, em setembro de 1985 por meio de um submarino não tripulado. A descoberta foi feita pelo oceanógrafo americano Robert Ballard. O pesquisador que tinha interesse na história do transatlântico requisitou o financiamento da marinha americana em 1982 para o desenvolvimento da tecnologia necessária para se realizar a expedição. A marinha aceitou o pedido de Ballard, mas com outro fim, para que o oceanógrafo encontrasse secretamente os restos dos submarinos nucleares USS Thrasher e USS Scorpion, desaparecidos desde a década de 60, no auge da Guerra Fria. Após o fim bem-sucedido dessa missão, o oceanógrafo pôde usar a tecnologia desenvolvida para procurar pelo transatlântico. Em entrevista à National Geographic em 2008, Ballard revelou que a marinha não gostou de toda a publicidade em torno da descoberta do Titanic, temendo que a missão secreta da busca dos submarinos fosse levada a público. Abre aspas. Mas todos estavam tão focados na lenda do Titanic que nunca conectaram os pontos. A madrugada de 15 de abril de 1912. O Titanic afundou durante sua viagem inaugural, com o naufrágio ocorrendo dois dias depois da partida de Southam. À época, o navio era apresentado como inafundável pela operadora, a empresa britânica White Star Line. O naufrágio aconteceu após a colisão do navio com o iceberg, o que provocou rasgos na estrutura do transatlântico, permitindo que a água entrasse. Em 2015, uma foto do iceberg foi colocada a leilão, com lances entre 15 e 20 mil dólares. A imagem foi feita por um membro da tripulação do navio alemão Prince Adalbert, que passou pelo local no dia seguinte ao naufrágio. Apesar de ter recebido avisos sobre a presença abundante de icebergs na região, a tripulação do Titanic não avistou o gelo. Naquela noite, o mar estava calmo e não era possível ver a água batendo na base dos icebergs na região. O Titanic afundou cerca de 3 horas depois da colisão. Apenas 705 passageiros conseguiram sobreviver ao naufrágio. Ao todo, o transatlântico tinha 20 botes salva-vidas que poderiam transportar 1.178 pessoas dos 2.224 passageiros, com cada um levando cerca de 65 pessoas. Porém, muitos deles operaram abaixo da capacidade máxima, dando preferência para o transporte dos passageiros da primeira classe. Os sobreviventes foram resgatados na madrugada de 15 de abril de 1912 pelo navio Carpácia. O Titanic no imaginário popular O naufrágio do Titanic passou a povoar o imaginário popular do século XX. Por conta disso, muitas teorias da conspiração foram criadas ao redor do desastre. Uma delas diz que o naufrágio ocorreu em razão de uma maldição envolvendo o transporte de uma múmia egípcia no compartimento de carga. Anos depois, foi provado que nenhum sarcófago foi despachado por qualquer passageiro transatlântico. Outra se baseia em um livro escrito em 1898 pelo autor americano Morgan Robertson. O romance é intitulado Futilidade ou o naufrágio de Titã e conta a história do transatlântico Titã que naufraga no oceano Atlântico após colidir com um iceberg. Teóricos da conspiração passaram a ver o livro como uma espécie de profecia para o que aconteceria em 1912. O Titanic no cinema Ao longo dos anos, o Titanic apareceu de diversas maneiras na cultura popular e principalmente no cinema. O filme Saved From The Titanic salvo do Titanic em tradução livre foi escrito e estrelado por Dorothy Gibson uma das sobreviventes do desastre sendo lançado 29 dias após o naufrágio. Em 1943, Adolf Hitler e o Partido Nazista encomendaram um filme sobre a tragédia. A produção foi supervisionada por Joseph Goebbels ministro da propaganda do Terceiro Reich e contava a história de Pettersson um alemão a bordo do navio que tenta evitar a tragédia enquanto os britânicos da White Star Line são retratados como os grandes vilões da história. A produção mais famosa envolvendo a tragédia do Titanic foi lançada em 1997 quando o cineasta americano James Cameron produziu o filme Titanic estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. A trama foi inspirada por Romeo e Julieta e cativou a crítica e o público. Titanic é a terceira maior bilheteria de todos os tempos com 2 bilhões e 180 milhões de dólares arrecadados ao redor do mundo ficando atrás apenas de Vingadores Ultimato e Avatar. A construção do Titanic 2 Em 2012, na ocasião do centésimo aniversário do naufrágio o bilionário australiano Clive Palmer anunciou que construiria o Titanic 2 uma réplica do transatlântico feita com tecnologias contemporâneas. A ideia de Palmer é que a viagem inaugural ocorra em 2022 com o navio saindo de Dubai em direção a Softon e posteriormente seguindo a mesma rota do Titanic original. O projeto de Palmer comporta 2.345 passageiros espalhados em 835 cabines divididas em primeira, segunda e terceira classe assim como no primeiro Titanic. Então é isso galera vocês assim como eu também ficam meio tristes pelo desaparecimento do Titanic em meio à natureza? É né, mas fazer o que né? A vida é assim. Me diga aqui nos comentários o que acham e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui! 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 Amém.